A minha saúde é perfeita, eu me sinto curado, a disposição me define, sou grato pela minha saúde, me sinto cada vez mais saudável e confortável, estou curado, nada pode abalar o meu sistema imunológico, o bem estar me define, todos os órgãos do meu corpo estão em perfeito estado, a minha saúde é perfeita, eu me sinto curado, a disposição me define, sou grato pela minha saúde, me sinto cada vez mais saudável e confortável, estou curado, nada pode abalar o meu sistema imunológico, o bem estar me define, todos os órgãos do meu corpo estão em perfeito estado, a minha saúde é perfeita, eu me sinto curado, a disposição me define, sou grato pela minha saúde, me sinto cada vez mais saudável e confortável, estou curado, nada pode abalar o meu sistema imunológico, o bem estar me define, todos os órgãos do meu corpo estão em perfeito estado, a minha saúde é perfeita, eu me sinto curado, a disposição me define, sou grato pela minha saúde, me sinto cada vez mais saudável e confortável, estou curado, nada pode abalar o meu sistema imunológico, o bem estar me define, todos os órgãos do meu corpo estão em perfeito estado, a minha saúde é perfeita, eu me sinto curado, a disposição me define, sou grato pela minha saúde, me sinto cada vez mais saudável e confortável, estou curado, nada pode abalar o meu sistema imunológico, o bem estar me define, todos os órgãos do meu corpo estão em perfeito estado, a minha saúde é perfeita, eu me sinto curado, a disposição me define, sou grato pela minha saúde, me sinto cada vez mais saudável e confortável, estou curado, nada pode abalar o meu sistema imunológico, o bem estar me define, todos os órgãos do meu corpo estão em perfeito estado, a minha saúde é perfeita, eu me sinto curado, a disposição me define, sou grato pela minha saúde, me sinto cada vez mais saudável e confortável, estou curado, nada pode abalar o meu sistema imunológico, o bem estar me define, todos os órgãos do meu corpo estão em perfeito estado, a minha saúde é perfeita, eu me sinto curado, a disposição me define, sou grato pela minha saúde, me sinto cada vez mais saudável e confortável, estou curado, nada pode abalar o meu sistema imunológico, o bem estar me define, todos os órgãos do meu corpo estão em perfeito estado, a minha saúde é perfeita, eu me sinto curado, a disposição me define, sou grato pela minha saúde, me sinto cada vez mais saudável e confortável, estou curado, nada pode abalar o meu sistema imunológico, o bem estar me define, todos os órgãos do meu corpo estão em perfeito estado, a minha saúde é perfeita, eu me sinto curado, a disposição me define, sou grato pela minha saúde, me sinto cada vez mais saudável e confortável, estou curado, nada pode abalar o meu sistema imunológico, o bem estar me define, todos os órgãos do meu corpo estão em perfeito estado, a minha saúde é perfeita, eu me sinto curado, a disposição me define, sou grato pela minha saúde, me sinto cada vez mais saudável e confortável, estou curado, nada pode abalar o meu sistema imunológico, o bem estar me define, todos os órgãos do meu corpo estão em perfeito estado, a minha saúde é perfeita, eu me sinto curado, a disposição me define, sou grato pela minha saúde, me sinto cada vez mais saudável e confortável, estou curado, nada pode abalar o meu sistema imunológico, o bem estar me define, todos os órgãos do meu corpo estão em perfeito estado, a minha saúde é perfeita, eu me sinto curado, a disposição me define, sou grato pela minha saúde, me sinto cada vez mais saudável e confortável, estou curado, nada pode abalar o meu sistema imunológico, o bem estar me define, todos os órgãos do meu corpo estão em perfeito estado, a minha saúde é perfeita, eu me sinto curado, a disposição me define, sou grato pela minha saúde, me sinto cada vez mais saudável e confortável, estou curado, nada pode abalar o meu sistema imunológico, o bem estar me define, todos os órgãos do meu corpo estão em perfeito estado, a minha saúde é perfeita, eu me sinto curado, a disposição me define, sou grato pela minha saúde, me sinto cada vez mais saudável e confortável, estou curado, nada pode abalar o meu sistema imunológico, o bem estar me define, todos os órgãos do meu corpo estão em perfeito estado, a minha saúde é perfeita, eu me sinto curado, a disposição me define, sou grato pela minha saúde, me sinto cada vez mais saudável e confortável, estou curado, nada pode abalar o meu sistema imunológico, o bem estar me define, todos os órgãos do meu corpo estão em perfeito estado, a minha saúde é perfeita, eu me sinto curado, a disposição me define, sou grato pela minha saúde, me sinto cada vez mais saudável e confortável, estou curado, nada pode abalar o meu sistema imunológico, o bem estar me define, todos os órgãos do meu corpo estão em perfeito estado, a minha saúde é perfeita, eu me sinto curado, a disposição me define, sou grato pela minha saúde, me sinto cada vez mais saudável e confortável, estou curado, nada pode abalar o meu sistema imunológico, o bem estar me define, todos os órgãos do meu corpo estão em perfeito estado, a minha saúde é perfeita, eu me sinto curado, a disposição me define, sou grato pela minha saúde, me sinto cada vez mais saudável e confortável, estou curado, nada pode abalar o meu sistema imunológico, o bem estar me define, todos os órgãos do meu corpo estão em perfeito estado, a minha saúde é perfeita, eu me sinto curado, a disposição me define, sou grato pela minha saúde, me sinto cada vez mais saudável e confortável, estou curado, nada pode abalar o meu sistema imunológico, o bem estar me define, todos os órgãos do meu corpo estão em perfeito estado, a minha saúde é perfeita, eu me sinto curado, a disposição me define, sou grato pela minha saúde, me sinto cada vez mais saudável e confortável, estou curado, nada pode abalar o meu sistema imunológico, o bem estar me define, todos os órgãos do meu corpo estão em perfeito estado, a minha saúde é perfeita, eu me sinto curado, a disposição me define, sou grato pela minha saúde, me sinto cada vez mais saudável e confortável, estou curado, nada pode abalar o meu sistema imunológico, o bem estar me define, todos os órgãos do meu corpo estão em perfeito estado, a minha saúde é perfeita, eu me sinto curado, a disposição me define, sou grato pela minha saúde, me sinto cada vez mais saudável e confortável, estou curado, nada pode abalar o meu sistema imunológico, o bem estar me define, todos os órgãos do meu corpo estão em perfeito estado, a minha saúde é perfeita, eu me sinto curado, a disposição me define, sou grato pela minha saúde, me sinto cada vez mais saudável e confortável, estou curado, nada pode abalar o meu sistema imunológico, o bem estar me define, todos os órgãos do meu corpo estão em perfeito estado, a minha saúde é perfeita, eu me sinto curado, a disposição me define, sou grato pela minha saúde, me sinto cada vez mais saudável e confortável, estou curado, nada pode abalar o meu sistema imunológico, o bem estar me define, todos os órgãos do meu corpo estão em perfeito estado, a minha saúde é perfeita, eu me sinto curado, a disposição me define, sou grato pela minha saúde, me sinto cada vez mais saudável e confortável, estou curado, nada pode abalar o meu sistema imunológico, o bem estar me define, todos os órgãos do meu corpo estão em perfeito estado, a minha saúde é perfeita, eu me sinto curado, a disposição me define, sou grato pela minha saúde, me sinto cada vez mais saudável e confortável, estou curado, nada pode abalar o meu sistema imunológico, o bem estar me define, todos os órgãos do meu corpo estão em perfeito estado, a minha saúde é perfeita, eu me sinto curado, a disposição me define, sou grato pela minha saúde, me sinto cada vez mais saudável e confortável, estou curado, nada pode abalar o meu sistema imunológico, o bem estar me define, todos os órgãos do meu corpo estão em perfeito estado, a minha saúde é perfeita, eu me sinto curado, a disposição me define, sou grato pela minha saúde, me sinto cada vez mais saudável e confortável, estou curado, nada pode abalar o meu sistema imunológico, o bem estar me define, todos os órgãos do meu corpo estão em perfeito estado, a minha saúde é perfeita, eu me sinto curado, a disposição me define, sou grato pela minha saúde, me sinto cada vez mais saudável e confortável, estou curado, nada pode abalar o meu sistema imunológico, o bem estar me define, todos os órgãos do meu corpo estão em perfeito estado, a minha saúde é perfeita, eu me sinto curado, a disposição me define, sou grato pela minha saúde, me sinto cada vez mais saudável e confortável, estou curado, nada pode abalar o meu sistema imunológico, o bem estar me define, todos os órgãos do meu corpo estão em perfeito estado, a minha saúde é perfeita, eu me sinto curado, a disposição me define, sou grato pela minha saúde, me sinto cada vez mais saudável e confortável, estou.